Dicas de leituras para estudantes no final da graduação que pensem em seguir pela TCC Olha, as dicas que eu dou sempre são pessoas que, se você não conhece primeiramente o meu curso Conheça lá o curso Essencial da Terapia Conditiva Comportamental Que é um curso que ajuda bastante estudantes de psicologia recém-formados Que é um curso simples, um curso introdutório que explica como a TCC funciona Então, tanto é que está aberto as inscrições do curso Então conhece lá, terapiaconditivaonline.com.br, essencial da TCC Você pode, essencial traço da TCC, o link que eu vou colocar aqui na descrição também Para você poder dar uma olhada e conhecer Baseado nesse curso, eu montei um e-book também, baseado no conteúdo base nele Desde quando eu lancei lá, porque agora eu tenho conteúdo a mais dentro do curso Mas no e-book, tem o conteúdo básico, eu lancei um e-book Que é o Essencial da Terapia Conditiva Comportamental Então esse livro, seja o e-book, tem a versão impressa também Só que é pelo Mercado Livre, que sou eu mesmo que vendo por lá Você pode encontrar na descrição também o link para isso É um livro bem interessante para você conhecer o básico Para você começar a trabalhar talvez na TCC E pensar em se especializar na área e coisas assim Ao mesmo tempo, todos os livros que eu recomendo É o livro da Judith Beck, que é o livro básico Que é Terapia Conditiva Comportamental Teoria e Prática Que é o básico da TCC Aprendendo a Terapia Conditiva Comportamental Do Jesse Wright Esse livro é muito bom, porque ele vem ainda com Agora parece que antes vinha com CD com vídeos Agora parece que vem com um link para você poder acessar online Aí você acessa os vídeos E aí assim, em cada aula Então ele dá a teoria e tudo E aí no final da aula tem um vídeo Então para você ver Dele fazendo, aplicando aquilo E coisas nesse sentido Então é muito interessante também para o aprendizado E um outro livro que eu gosto de indicar É a Mente Vencendo Humor Que é um livro na verdade para pessoas comuns Leigas, quase uma autoajuda Só que ela é baseada na Terapia Conditiva Comportamental Então ajuda bastante É muito bacana para você conhecer De uma maneira mais didática e tal E até mesmo aprender como às vezes explicar As coisas para o seu paciente, para o seu cliente Então esses quatro livros é o que eu indico E também convido você a conhecer o curso Se você não conhece ainda